Mais um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, vamos falar do cartão de crédito Samsung É, se ele foi descontinuado ou não Se consegue pedir esse cartão de crédito ou não É, vamos falar no decorrer do vídeo Como é de praxe, eu só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber novo vídeo E também deixa o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário E bora então falar sobre este assunto Que vai ser um vídeo muito rapidinho Mais cartão de crédito É cartão de crédito, vai que você queira ter um cartão de crédito E vai escolher a Samsung que tem vários benefícios Principalmente quem compra na Samsung Ou tem produtos da Samsung Poderá ser vantagem para comprar os produtos da Samsung Inclusive nas lojas da Samsung Loja da internet, loja genuína Samsung Vamos falar sobre esse assunto? Bom, então nesse caso o cartão Samsung é diferente Ele é emitido pelo Itaú Mas tem, as atendentes, né? São um outro setor, ok? Mas eu vi pelo site Vou deixar algumas coisas aqui para você Se por acaso você se interessar de pedir Vai que? Clica, você clica e vai pedindo E dá certo Não custa nada Não custa nada tentar Lembrando que toda vez que você pede um cartão de crédito Sua score pode abaixar, ok? E pode abaixar bastante mesmo Mas vamos lá Eu vi na loja de aplicativo do iPhone E vi também na loja de aplicativo do Android Ou seja, eu vi no iOS e vi no Android Então cada informação é diferente E vi também no site No site eu vou deixar aqui para vocês O print bem grandão Mostrando aqui o seguinte Não consegue pedir Ele é da bandeira Mastercard Mas você não consegue pedir pelo site O site do Itaú Você não consegue Pelo site do Itaú Você não consegue pedir Os cartões Samsung Ele está indisponível, ok? Bom Mas aí você pode ir pelo site da Samsung Só de você digitar No seu navegador Cartão Samsung E aí vai aparecer Tanto do Itaú Quanto da Samsung E aí você vai clicar No site da Samsung E aí Você vai ver todas as informações Que eu vou deixar Inclusive passando muito rapidinho Aqui para você Todas as informações Aí você vai clicar Em pedir o seu cartão Aí vai abrir um QR Code Se você estiver vendo pelo computador Se você estiver vendo pelo smartphone Diretamente vai levar para você Para a loja de aplicativo Tanto do iOS Quanto do Android Não importa onde você está vendo, ok? Bom Então vou falar para vocês O do Android Por que eu vou falar primeiro do Android? Sim Muita gente tem o iPhone Graças a Deus Que muita gente tem o iPhone Mas eu vou falar primeiro aqui do Android No Android vai aparecer Essa informação Que você vai ver aqui na tela Ok, galera? É Aí você tem essas informações Acessar primeiro acesso Ou seja Acessar E o primeiro acesso Você já tem os cartões Tanto acessar Com o primeiro acesso Você já tem o cartão Mas se você Ainda não tem Ali embaixo Começou pelo site Clica aqui Mesmo que você não tenha começado pelo site Aí você Vai ali Clica aqui Aí você clica ali E dá então continuidade De pedir o seu cartão Que vai aparecer lá Vai colocar o CPF Enfim os seus dados, ok? Agora vamos pelo IOS Bom, galera O IOS já é um pouco diferente No IOS Quando você estiver vendo pelo IOS Estiver na loja de aplicativo Vai aparecer essa informação Que você vai ver aqui na tela Vamos lá Acessar Quero meu cartão Pronto Aí você vai clicar em Quero meu cartão Clicou em quero meu cartão Porque tem ali também embaixo Embaixo também tem Começou pelo site É um pouquinho diferente do Android, né? Você pode ver que No IOS Está sem acessar E quero meu cartão Mas embaixo também Começou pelo site Aí você então Nesse caso Como aqui já tem diretamente No IOS Quero meu cartão É só você clicar Quero meu cartão E aí vai abrir Esse outro aqui Que você está vendo Esse daqui É padrão Você vai ver Tanto no IOS Quanto você vai ver no Android É só você então Digitar o seu CPF E pedir o cartão de crédito Lembrando que o seguinte Se realmente Ele tiver ainda Para ser pedido Você poderá ser aprovado Porque é uma análise de crédito Pelo Banco Itaú E de qualquer forma Uma vez você ir até o final Você vai ter Nesse caso O seu score E poderá baixar No Serasa Porque o Itaú Vê o Serasa, ok? Valeu Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês Boa sorte Se vocês quiserem ter o cartão Valeu, galera